Uma operação integrada das Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Juizade Menores, Procon e Fiscais Tributários foi realizada em Governador Valadares. Olha o complexo de entidades, hein? Vários adolescentes, entre 13 e 17 anos, foram abordados dentro de um bar no centro da cidade. O local foi interditado. Deixa eu chamar o Ivan pra contar. Ô Ivan, essa operação reuniu um complexo aí de atores da justiça, digamos assim. Zé Nicomedes, são seis importantes órgãos de fiscalização e manutenção do respeito e da ordem aqui em Governador Valadares, Nico. Esta operação aconteceu na manhã, na madrugada, aliás, de domingo para segunda. Um estabelecimento que fica na esquina da rua Dom Pedro II, com a rua Marechal Floriano, foi abordado. Lá dentro, foram constatadas as presenças de 20 adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, desacompanhados dos responsáveis legais ou dos pais Nicomedes. A gente recebeu também algumas informações apuradas de que alguns desses adolescentes faziam uso de bebida alcoólica dentro do ponto comercial. E a gente sabe que desde 2015 é crime entregar, vender ou fornecer bebida alcoólica para menores de 18 anos de idade. Portanto, Nico, todas as medidas de segurança com relação a estes adolescentes foram tomadas. E também medidas administrativas com relação ao ponto comercial, que foi multado e está, a partir de agora, interditado pelos auditores fiscais. Nicomedes é uma ação importante de seis órgãos competentes de fiscalização aqui na cidade, que visam garantir, prezar pelo futuro das nossas crianças e adolescentes. Nicomedes, uma operação muito exitosa. É, se é o contrário à lei, né Ivan, tem que colocar ordem, né? Tem que colocar ordem, né? E o comerciante aí fica na sinuca de bico danado, né? Abre um empreendimento, é a juventude que quer curtir essa fase da vida. Mas tem que ter uma prudência, né? Tem que obedecer o que está na lei. Obrigado, Vivan, por sua informação aí. Viva a ordem, né? Viva a ordem. Viva a ordem, né? Viva a ordem.